Fala gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês 3 tendências de SEO que eu acredito que vão bombar em 2021. Então vamos lá pra começar, é importante salientar que a ideia desse vídeo é ser mais direto e objetivo, né? Tem muito vídeo aí de tendências de SEO e todo ano o pessoal fala a mesma coisa, aquela mesma história, inteligência artificial, pesquisa por voz, mobile first, e é sempre a mesma coisa, tendência, tendência, o negócio nunca acontece ou já aconteceu e continua sendo tendência, né? Então por isso é muito importante focar nas principais e é exatamente por isso que nesse vídeo a gente vai falar as 3 principais. Lembrando que é as 3 principais que eu acredito e no ano que vem a gente vai ver se isso tá certo ou tá errado. Então vamos lá, a primeira tendência é a corrida pelo PageSpeed, né? Então a gente sabe que o Google vai tá incorporando o PageExperience e o WebView, esses sinais novos aí, pra o posicionamento orgânico, né? Então vai ter uma corrida muito grande de todo mundo querendo melhorar essa notinha no PageSpeed, mas de uma maneira geral o que a gente tem que avaliar é, se você consegue melhorar essas notas, você provavelmente vai ter um desempenho maior, né? Então sabendo disso, o que vai acontecer? A tendência é que os sites vão melhorar a velocidade, ou pelo menos a experiência do usuário perceptível de velocidade, né? Porque todo mundo tem interesse em ter um ranking melhor. E comparativamente falando, é parecido com a situação quando o Google anunciou que o SSL, né? O certificado de segurança também ia dar uma ajudinha ali no posicionamento. Então todo mundo saiu correndo pra instalar certificado de segurança no site. Então sem dúvida nenhuma, eu acho que esse ano vai ser o ano aí do PageSpeed, porque é a ferramenta mais básica que a gente usa aí pra conseguir mensurar esses sinais, né? E vai todo mundo tentar melhorar essas notas. Muita gente, inclusive, vai melhorar a infraestrutura, colocando CDN, colocando outras coisas aí que podem melhorar. Não só a velocidade, mas o WebView, assim como a LCP, e assim diante de todos esses sinais novos que vão ser mensurados aí pelo Google. A segunda tendência que eu acredito são os conteúdos longos. Eu acho que os usuários vão estar criando mais conteúdos longos, porque eles sabem que isso vai ter um benefício maior. Então a gente já sabe aqui que os conteúdos longos acabam ganhando mais backlinks, eles costumam estar melhores posicionados. Mas a gente também sabe que o Google tem cada dia mais aumentada a quantidade de links diretos na SERP pra links e âncoras profundas, né? E o que significa isso? Então você faz uma pesquisa, entra no Google, clica ali no resultado e você não vai pro topo da página, você não tem o título da página. O Google automaticamente joga na parte da página específica que você tava procurando aquele assunto, né? Então isso vai fazer com que as pessoas produzam conteúdos longos, porque o Google também tá indexando e tá direcionando os usuários pras partes certas dos conteúdos que vocês estão criando. Então eu acho que vai ser uma tendência muito forte aí no Inbound Marketing, no Marketing de Conteúdo, principalmente SEO, né? Acabar criando conteúdos um pouco mais longos. Se esforçar um pouco mais pra investir nesse conteúdo de qualidade, longo, profundo, muitas vezes com Storytelling. E lembrando que tem que ter informações sempre fidedignas e com fontes confiáveis. E a terceira tendência que eu acredito muito que vai bombar em 2021 são os vídeos, né? Então acredito que vai aumentar muito a produção de vídeos, a qualidade desses vídeos, porque tem muitos vídeos que são feitos de forma completamente caseira. O meu aqui é quase caseiro, né? Mas a gente vai ter que dar uma melhorada nisso. Eu tenho uma camerazinha aqui, uma iluminação ali, mas também tem que melhorar. Mas assim, o que eu vejo? Que os usuários estão consumindo mais vídeos, né? Então tem pesquisas aí no mercado, inclusive a Cisco recentemente publicou uma, que o conteúdo de vídeo até 2022 a 2023 vai ultrapassar todos os outros conteúdos, né? Mas assim, os usuários têm consumido mais vídeos, né? Eu, vou pegar o meu exemplo, na pandemia você está fazendo home office, trabalhando em casa, mas você tem Wi-Fi, você não está na rua, né? Então você acaba vendo mais vídeos por natureza, seja Netflix, Prime ou muitas vezes o YouTube. Então eu tenho assistido muito o YouTube e a verdade é que muitas coisas que eu pesquisava antigamente e eu queria ler um texto, eu acabei ficando um pouco preguiçoso e estou procurando um vídeo para ouvir, para ver como faz e assim em diante, né? Então eu acredito que essa tendência de vídeos é uma tendência que veio para ficar. E o seu negócio digital precisa produzir vídeos. Muitas vezes vocês estão fazendo uma estratégia de inbound, né? De marketing de conteúdo, SEO e está muito focado talvez no blog, criando textos. Eu acho que é super importante, é uma forma excelente, tem uma ótima relação custo-benefício, mas é importante que você comece a fazer vídeo, porque o vídeo vai começar a bombar em 2021. Eu acho inclusive que o Google vai começar a expor mais vídeos nos resultados de pesquisa. Então hoje a gente sabe que nem toda pesquisa tem um vídeo, mas tem muitas pesquisas que aumentaram, mas eu acredito piamente que isso vai aumentar, porque o Google muitas vezes vai analisar o comportamento do usuário. Se o usuário quer um vídeo, ele vai exibir um vídeo para ele. E eu realmente que essas vão ser as três tendências que vão bombar em 2021, né? Então se você tem um negócio digital, é muito importante que você pense aí em primeiro, né? Ter um site rápido que ofereça uma boa experiência para o usuário. Provavelmente você vai estar enlouquecendo aí, tipo, para conseguir fazer com que o site tenha uma nota boa no PageSpeed. É importante que você tenha conteúdos profundos, né? Com mais, com 3 mil palavras, 4 mil palavras. Então você só não produz aqueles conteúdos rasos, né? Nos blogs tradicionais. Então você invista um pouco mais nesses conteúdos mais longos. E também é interessante que você invista em vídeos, porque o conteúdo em vídeo está sendo mais consumido. E você tem que sempre lembrar que o Google também tem uma tendência a exibir mais vídeos, uma vez que os usuários estão consumindo mais vídeos. Então você não vai ter só o seu vídeo consumido no YouTube. Você vai ter o seu vídeo também consumido através da própria SERP do Google. E se você acredita em alguma tendência de SEO aí para 2021, coloca aqui nos comentários para a gente continuar essa discussão, né? E aí eu espero realmente que nesse vídeo eu tenha ajudado aí com alguns insights interessantes sobre o assunto. Mais uma vez, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar os próximos vídeos. Tchau!